Mupadá, Mó, Toró, Okorum, para trazer novo pensamento à humanidade. Quero negros que não sejam mesticos, negros de marca. Para fazer ódio ao Atlântico, nossos ancestrais, falar sobre a escravidão, do genocídio, das torturas, das curtações, dos aboios, dos quilombos. Quero os negros mestiços para denunciar as amputações, os estupros de nossas ancestrais. Das revoltas, castigos, infanticídios, suicídios, das lutas abolicionistas, da abolição. Quero todos os negros, pretos, pardos, mulatos e das demais tipificações. Quero todos os negros, independente dos espaços de poder, lutando na resistência e revitalização das tradições culturais. De nossa gente, sementes e raízes. Quero todos os negros, na luta por liberdade, educação étnica, reconstruindo a sua identidade, lutando por cidadania plena. Quero todos os negros, potencializando suas oportunidades. Escrevendo suas histórias, para registrar a história do povo de Asforizado. Para saber de onde veio e para onde vai. Reconhecer e ser reconhecido como tal. Negro. Com culturas, heróis, línguas, religiões, literatura, história, filosofia, psicologia, modo de agir. Técnicas, evocação, mitologia, artes, tradições, direito, ciências, moral, numa dinâmica estrutural dos fatores fundamentais de nossas futuras. Quero todos os negros, numa óbvia continuidade histórica, do legado de nossas tradições culturais, numa dinâmica interativa. Mupada, Mo, Oro, Okorim. Para trazer novo pensamento à humanidade. Axé! Mupada, Mo, Oro, Okorim.